E aí galera, tudo bem com vocês? Sou o Ging, que está começando aqui uma nova saga para o canal Max Payne, muito duplado Mas vocês têm que avisar antes que é um jogo que tem que tomar bem pesado Se você se influenciando é fácil Eu gosto de tiro também Que tem uma pegada menos anos 80, sabe? Mas vamos ao Kingpacks Espere 1010, investigar e comunicar de ocorrência no Azer Plaza 10-4, Central, verificar o endereço Azer Plaza, repetindo, Azer Plaza Temos tiros disparados no telhado Tiroteio em andamento no Azer Plaza, repetindo Tiroteio em andamento 10-5, por favor, repita 10-5, todas as unidades em emergência Estavam todos mortos O último tiro foi um ponto de exclamação Em tudo o que havia acontecido até agora Tirei o meu dedo do gatilho Estava tudo acabado Ok, né? Para que isso possa fazer algum sentido Preciso voltar 3 anos atrás Para a noite em que a dor começou Partindo, sonho americano Na época, eu ainda estava na polícia Polícia de Nova York, Distrito Central, Norte de Manhattan A cozinha do Inferno E então, quando virá trabalhar para mim, Detetive Payne? Você me faria trabalhar disfarçado em um buraco qualquer Descobre, Alex, mas Michelle e a neném vêm primeiro Veja, meu último cigarro Faz mal para beber Sempre o velho Max Um típico escoteiro Até mais, Alex A balada de quinta-noite ainda está de pé, certo? É claro Pode contar comigo A vida era boa O sol se pôndo em um belo dia de verão O cheiro de gramados recém-cortados Os sons de crianças brincando Uma casa à beira do rio do lado de Nova Jersey Uma bela esposa e uma garotinha O sonho americano virou realidade Michelle, cheguei Mas os sonhos têm o péssimo hábito De se tornarem pesadelos Quando menos se imagina O sol se pôs com a arrogância de sempre O crepúsculo deslizou pelo céu Carregado de previsões Nova Jersey, 30 anos Michelle, querida, tem alguém em casa? Não gostei do jeito que o espetáculo começou Haviam me dado a melhor coltrona da casa No meio da primeira fila Hum, né? Mas o que é isso? Parece que invadiram a casa dela Telefone tocante, então Ouça, alguém invadiu minha casa Ligue agora mesmo para a polícia É, da residência do Spey? Sim, alguém invadiu minha casa Ainda estão aqui, você precisa... Basta Devo não poder ajudá-lo Quem está falando? Alô? Bom Alguém queria saber Se realmente Minha residência foi atacada E parece que é uma mulher, né? Por quê? É, falei que era pesado, né? Estou mexendo com o bebê Não, 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 Deus Não, 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 Deus Não, não, Deus Não, 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 não É, falei que era um jogo pesado, né? Vai lá, a guerra dos anjos, condenados Ai que maluco Ai que maluco Não, não, não Deus, não Ah querida É realmente é o inicio do pesadelo Não sei se notar que ele fala muito em Deus Pois é isso Mas aí ele já vem Uma pena Isso foi há três anos Tudo foi destruído num piscar de olhos Os viciados estavam topados com uma droga sintética Até então desconhecida Valkyria Depois do funeral Eu disse ao Alex que estava pedindo transferência Para o DEA Levamos três longos anos Para conseguir uma brecha no caso Valkyria Finalmente há três meses O informante nos deu a dica de que Jack Lupino Um chefe mafioso da família Puntinello Estava traficando a droga Então eu comecei a trabalhar disfarçado Infiltrado na pior família mafiosa de Nova York É... É complicado Capítulo 1 A estação da rua Música Entrei vindo do frio e do escuro Do lado de fora A cidade era um monstro cruel O caminho foi aberto por mim lentamente Desde a menor arraia até os grandes peixes Tentando chegar à origem da droga Alex e Bebê eram meus únicos contatos no DEA Os únicos nesta cidade decrépita Que sabiam onde eu estava Bebê falando Algo urgente aconteceu com Jack Lupino Você precisa se encontrar com Alex imediatamente na estação da rua Eu não vi Alex Desde que tinha começado a trabalhar disfarçado Lá fora a temperatura estava caindo depressa Estava mais frio que o coração do diabo Chovendo pedras de gelo Como se o céu estivesse prestes a cair Todos procuravam abrigo Como se não fosse haver amanhã E as coisas não melhoraram nada quando entrei no metrô Uma sensação estranha me atingiu Como um tiro a queima roupa direto no peito Tinha algo de errado nisso tudo Minha vereda se mexeu nervosamente sobre o meu casaco Mas as portas do trem já haviam fechado atrás de mim Próxima parada Estação da rua Roscoe e Alex Vamos lá né A estação estava mergulhada em melancolia Alex era um fantasma e não podia ser visto em parte alguma Eu precisava procurar por ele É porque a estação está vazia É porque a estação está vazia Estranho né Sim Eita Tiros Sangue É É É É É Com certeza que a gente só vai É 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 NADA NÃO Opa! 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 Será que a gente possa ir no erro? Opa! 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 Peraí que eu dei leitos. Vocês caras. Parem de brincar por aí, estão ouvindo? É alguma brincadeira? Ei! Alguém aí, respondam! É brincadeira. Responde. Peraí que pediu fazer o que? Para. Opa! Ah, é alguém mal. Não, é isso aqui o quê? Vem, velho. Peguei esse lugar do meio. Opa. Tá bom, hein? Vem, velho. Vem, velho. Tô sendo paciência agora. O bom do Ballet Time é isso, né? Pô, não acertou mesmo. Mentira, hein? Ah, tá. Deve ter tanto tiro de pele ali, não posso acertar direito. Enquanto procurava por Alex, acabei no meio de uma grande operação criminosa. Ah, vá. O que acontece é bem lá, vá. Né? Tá meio devagar esse tipo-teco daí. Roubar o banco, Roscoe. Não eres mais... Tsssss. Hummm. Tira esse jogo pra trás. Hum, ele já vai pra trás. O portão estava trancado. Eu precisava encontrar outro meio de chegar ao túnel. Vamos ver se a gente achar outro jeito, né? Trancado, só de manutenção. Tem alguma coisa aqui. Opa! Espera explorar, né? E aqui? Não. Não. Só lá. Será que tem pra cá? Hummm. Tomécia? Bom, nem deu tempo dele pensar. E aí? Te devo uma cara. O que está acontecendo aqui? Um massacre. Esses bandidos armados apareceram do nada. Precisamos conseguir ajuda. Posso ligar na sala de controle no andar de cima. Pode me levar até lá? Claro, vou ideia. Sim. Precisamos ir e pedir ajuda. Com certeza, né? Mas se bem que aqui, né? Como vocês sabem, é o Max. Ele consegue se ligar sozinho. Como qualquer personagem de Júnior, né? Ah, é. Tá. Me acompanha. Lá em cima, né? Isso. Vem. Ah, peraí. Vamos seguir, né? Vamos devagar assim. Onde é? Ah, ali. Outro dia. Cadê? Nossa. Demória. Enfim, chegamos. É por aqui. Mas que diabo. Não sei se eu falo isso. Mas que diabo. Tá moreno. Cadê? Cadê? Bom, enquanto eles estão lá, eu vou... Vamos explorar daqui nos armários, se eu achar do meu corpo. Tudo tentado. Cheque. Nossa, deu um... Um bug aqui. Agora é que você não tem velho. Parece que tá travando tudo. Vou... Não tem nem olho. Não. Deu uma... Travando é legal aqui. Tá. É aqui que eu vou... Não. Pega em casa. Opa. Mais sangue. Opa. Veio que é importante. Ah... Aqui. Vamos embora. Opa. 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 A gente tem que ser obrigado a digitar aqui. Tá. Obrigada por ficar digitando. Opa. 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 Vamos lá, hein? Não dava mais para ser gentil. Desde o início ele não está sendo gentil. Ele sabe ele falar isso agora, hein? Nossa, aquilo devia ser gentil. Imagina quando ele está com raiva. Morreu? Não, por que não tivesse? Porque não... Pode tirar também as coisas para explodir aqui, hein? Vou pegar uma missão aqui, né? Que não soubeixo também lá, né? Capítulo 2 ao vivo da cena do crime. Tá bom, vamos lá ver o que vai vir aqui. A porta enferrujada dava para uma parte abandonada da estação, fechada desde os anos 40. Algo importante estava acontecendo na rua Roscoe. Talvez fosse por isso que Alex me quisesse lá. Talvez não. De um modo ou de outro, eu iria descobrir. É... 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 Bom... Talvez preciso também que a estação está vazia, né? Não sei se você já se notou, né? Mas... Que diabo! Nossa! Perfeito, hein? Perfeito, hein? Morreu? Morreu? Não tira demais! Se você vai com um tiro desse, eu morro, né? Não tira demais! Que diabos! Não se você já... É, que eu tenho medo! Que eu tenho medo! E... Cai na... Alô! Que eu tenho medo! Pra cá? Não... Vamos tomar uma coisa pra cá, pra cá. Não... Vamos tomar uma coisa pra cá, pra cá. Ficar quieto, galera. oi e ai gente eu acertei mentira nossa eu acertei fica mentindo eu acertei esperei que eu errei tá deve ser para cá só tem esse caminho que diabos foi aquilo dá uma explosão e ai e ai engraçadinho é tudo pronto aqui me deu o detonador acerte oi acerte o cretino oi oi mas tinha alguma coisa a porta havia sido soldada anos atrás e a bomba estava sem detonador hum mais rápido mais rápido ok parceiro a polícia está em caminho a elite de Nova York também estará em breve sigam o plano vemos nossa rota de saída particular para sair fazer o negócio um, dois e tchau tá bom né, mas eu vou para custar um 5 e oi 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 Valei, o Max Payne aqui, bem seguro. Não vai abrir não. Tem mais? Eu ganhei na cabeça, eu não matasse agora. Não vale alguma coisa não. Opa, começando. Com vocês ao vivo da cena do crime. Quem está falando? Bem atrás de você. Aqui é o vice-chefe da polícia, Jim Bravura, da polícia de Nova York. Quero que se rendam imediatamente. É o fim de suas atividades criminosas. Claro Jim, os rapazes e eu estivemos conversando e todos sentimos muito. Eles nunca farão isso de novo. Eles amam você. Estar na cena de um assalto a banco não colocaria as chances a meu favor. Dois, não é o Max? Para a porta C, ali. O produto do assalto estava sobre a mesa. Vamos descobrir o que é de escape não. Os malandros estavam atrás de ações da corporação Aesir. A história de sucesso da empresa estava recentemente em todos os canais de televisão e era capa de todas as revistas. Os criminosos haviam deixado seus brinquedinhos sobre a mesa. A julgar pelos detonadores, os criminosos trouxeram explosivos suficientes para colocar a estátua da liberdade em óbito. Bom, não sabe para onde a gente vai, né? Agora o tempo deve estar melhor e voltar lá naquela porta. Vamos lá, né? Essa é a única forma de descobrir o que realmente eles vieram fazer aqui. Eu acertei mesmo, é mentira, hein? Mentira, eu acertei mesmo. Mentira. Eu acertei mesmo. Mentira. Acho que acabou, né? Acabou, né, Max? Chega de treino, né? Pronto, né? É uma mentira aquilo, né? Mas também. Aí, vai. Nossa, eu gosto de câmera lenta, né? Pai, Max, pelo amor de Deus. Você quase me mata do coração. Quase atirei em você. Alex, que bom ver você. Que diabos está acontecendo? Tem mais corpos daquilo que não retrofece a cidade? Assalto, a mão armada. Um túnel direto para o Boa Roupa. Não, 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 não. Basta, basta, basta. Basta, basta. 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 E assim anda, né? Não havia nada que eu pudesse fazer. Ele estava morto. Dava para ver a expressão fria e acusadora em seus olhos... É... Matou o Alex agora. Vamos ver se a gente consegue desculpar para ele. É uma carga extraída desse da pêplica Mano, só tem ruim aqui, eu não acerto ele não me acerta, né Dois ruim atirou Vou para cá, só tem esse caminho Alex cuidou de mim nesses últimos três anos, mas eu não sabia o que sentir De alguma forma, ele entrou em alguma enrascada e acabou pisando no calo de Jack Lupino Lupino dirigia sua rede de sexo, drogas e mortes por contrato a partir de um hotel barato em um quarteirão pobre de casas de aluguel A polícia de Nova York estava se aproximando, eu podia ouvir as sirenes, seu lamento cada vez mais alto Lupino pensou que poderia nos pegar eliminando o Alex e me deixando para assumir a culpa Mas tudo o que conseguiu foi chamar minha atenção Fui primeiro ao hotel, era um lugar velho e triste, com lâmpadas falhando e paredes desbotadas Vagabundos mafiosos e viciados, prostitutas de noites mal dormidas Entrei direto bem ao estilo Boga, como se já tivesse feito isso cem vezes antes O lugar era dirigido por um par de mafiosos assassinos com sorrisos falsos Os irmãos finitam Senhoras e senhores, aí está o senhor Pé no saco O saco de pancadas Essa foi boa Inventaram essa baboseita toda ou pediram que o Pema do Levi-Page inventasse para vocês? Não respondam, é só uma pergunta retórica Tenho algo para Lupino Ele está? Isso depende de quem está perguntando Um amigo ou um tira de merda disfarçado Não respondam É uma dessas perguntas, como você disse, retóricas Lupino não está aqui, mas mandou dizer adeus Lupino não estava em seu hotel nojento Ao invés disso, topei com os irmãos finito Meu disfarce havia sido descoberto As portas bateram atrás de mim Em seguida, estava desviando das balas que choveu Agora, né, que é o disfarce do Max no princípio, né Mataram o colega dele, o Alex Meu disfarce vai reter um traíra e o Alex Também está envolvido com essa paga da Valkyria Mas isso vai ficar para o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri